Música Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir Requerimento de comissão parlamentar de inquérito 02 de 2015 Emenda, comissão parlamentar de inquérito, abertura Eis o senhor presidente da Câmara Municipal de Itaguaí Os vereadores segmentares do presente requerimento Vem na forma do regimento interno dessa casa legislativa Combinando com o alergando municipal, Constituição Federal e demais legislações aplicadas Requerer a abertura de comissão parlamentar de inquérito Cujos fatos, objetos de apuração, são os determinados a seguir Em reconhecimento de lixo do senhor prefeito municipal Gastos incompatíveis do eixo do senhor prefeito do município Considerando com base no seu salário Tal requerimento se justifica com fundamento nas titulações feitas em mídias Em todo o território nacional, revistas, jornais, rádios e TVs Sobre as circunstâncias que caracterizam os fatos determinados acima de escritos E que norteiam o objeto de trabalho da comissão que ora se requer Assim, no interesse dos cidadãos do município de Itaguaí É necessária a abertura de comissão parlamentar de inquérito Ora requerida para apuração de tais situações acima planificadas Comissão essa cuja instalação deverá ser realizada na forma da lei vigente Aplicado às comissões parlamentares de inquérito Assim, base ou ao presente requerimento Os vereadores signatários abaixo Requer a instalação de comissão parlamentar de inquérito Nos temos ora exposto Itaguaí, 6 de março de 2015 Opa, serença e querendo todos os vereadores ou todos os 17 assinados? Todos os 17 assinados